Bom dia, senhores. Eu sou o Claudio Raja, eu trabalho na área da segurança e estou fazendo a escolta do carro, escolta do carro forte aí, né, pra levar ele até seu destino, né. Então, assim, ó, é um carro que exige bastante atenção, carro que também é bastante visado, entendeu, pelo valor que ele carrega junto, né. Então, assim, ó, até tem o pessoal que tá ali dentro, junto, dirigindo, né, cuidando, mas eu me senti, assim, ao dever de fazer a escolta, porque eu sou um cara que trabalha na segurança, né, então eu me senti no dever de fazer a escolta desse veículo pra ajudar os parceiros, né. Tá aí o carro forte, então, curiosada, né, então como ajudar a fazer a escolta, né, vai levar até o seu destino com todo, cuidado, se ninguém atrapalhar, tá, vai voltar. Valeu, isso aí, cruzada, muito obrigado, bom dia.